Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se souberem onde ela está Diga-me Que eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista, insista E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Várias noites Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado Que eu soubesse onde ela está E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se souber onde ela está Diga-me, eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista, insista Ei, yeah, yeah Nunca mais voltou Tchau